E aí, galerinha! Beleza? Combrando mais uma vez, eu estou gravando esse React depois de ter gravado para Epiphany, mas eu estou soltando esse React antes de soltar o React da Epiphany. Enfim, pois justamente pelo fato de Red 2M do comeback do Red Velvet ter saído há alguns dias, eu excepcionalmente hoje estou postando dois vídeos aqui. Vamos lá, eu não quero decepcionar, não quero deixar triste nenhum sonho de Red Velvet, nenhum sonho de BTS, então, mesmo que minha live atrase, não sei se sabe, eu faço live na Twitch, tem o mesmo link do meu Instagram, Lorena Maderdeza, por isso que você vai achar lá, justamente para não decepcionar os dois fãs, eu estou postando esses dois vídeos hoje. Enfim, vamos ver por o link do vídeo original aí embaixo na descrição, um, dois, três. Voltamos ao conceito de Red Velvet, ok. Tira, 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 tira uma propaganda. Por que a mesa porta? Elas estão no conceito fofinho, no lado fofinho. What the fuck? Mano, é o burro Esse beat tá muito parecido com o beat de Esproncating Eu tô muito confuso com esse beat de minor p, a gente espera Menina, você tá linda, puta que pariu Caralho Cada um é um soco, obviamente, né? Eee, 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 eee Nossa, tá com muita volta agora. Melhor tá aqui na música. É, tá com alguma coisa demais essa música. É com muito boa. De novo? What the fuck? Moleque, isso aqui voltou a ser que falta os vídeos de verdade. Eu não entendo nada do clipe. Isso aqui voltou a ser... Esse clipe é literalmente o hip hop do início dos anos 2010. Eu não entendi porra nenhuma, muita bagunça. Enfim, vocês sabem que eu tenho um pouquinho de dificuldade pra gostar das músicas do lado fofo de Bright Velvet. Obviamente, algumas eu gosto bastante. Como Russian Roulette. Como Red and Bright. Só que eu tô enchendo um pouquinho, mas... Eu gosto. Eu gosto bastante de Ice Cream Cake. Porque eu citei aqui, né? Vocês sabem. Mas... Tipo, o Rook, por exemplo, não entrou na minha cabeça. Nem podendo, tá? Eu não consegui gostar. E honestamente, eu não sei o que pensar de Power Up. Porque o clipe é muita bagunça. É muita coisa acontecendo. E vocês sabem que eu não sou tão fã assim com músicas porque tem agudo o tempo todo. E em Power Up é agudo o tempo todo. Agudo aqui, agudo aqui, agudo ali. Então... Não que a música seja ruim, por favor. A música é legal, a música é divertida. Sim. Mas... Tem certas coisas que me deixaram muito confuso justamente por causa do clipe. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vários efeitos visuais que confundiram um pouco minha cabeça. No React de Epiphany que eu vou falar, que eu vou postar mais tarde. Vocês vão ver que eu tô com um pouco de dificuldade. Porque eu não tô acostumado ainda com essa luz. Às vezes, a sensibilidade do meu olho é muito forte. Então... Eu fico com um pouquinho de dificuldade pra entender tudo que tá acontecendo na minha frente. Mas... É o que eu tô falando. Eu preciso de um tempo pra absorver a música. Saber se eu vou acabar gostando dela ou não. Esse é um tipo de... Esse é um MV. Porque, obviamente, eu preciso de um tempo pra processar a música. Tá bom? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco, daqui umas duas horas, eu acho, eu posto Epiphany pra vocês. E eu vejo vocês lá. Tchau, tchau. Fui.